Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer a vocês que estão acompanhando, estão seguindo e curtindo o canal. Muito grata de coração, pessoal. Hoje uma receita muito bacana aí pra vocês. Uma receita rápida, prática e gostosa, pessoal. Macarrão na panela de pressão, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Uma delícia, pessoal. Olha que macarrão. Fica ligado o passo a passo. Numa panela de pressão, pessoal, vou fazer pouco, tá? A quantidade aí é vocês que verem. Eu vou colocar metade de uma calabresa picada. Coloca um pouco de azeite ou óleo, pessoal. Aí fica a gosto de vocês, tá bom? E vou deixar fritar essa calabresa. Depois que começou a dourar, eu vou jogar a cebola e o alho. É metade, pessoal, de uma cebola, tá? picada. O que vocês acharem que vocês gostam aí. Vou colocar a cebola. Agora eu vou picar o alho. O alho vocês amassam, faz aí do jeito que vocês quiserem. Eu prefiro, assim, cortar. Pra sentir bem o gosto mesmo do alho. Porque eu gosto muito de alho. Um alho grande, tá, pessoal? Mas, se vocês não gostam também, não precisa colocar. Agora eu dou mais uma mexidinha. Vou deixar dourar a cebola e o alho. Agora que dourou, eu vou jogar metade de um tomate grande, tá? Metade de um tomate grande. Vou mexer. Vou jogar metade de uma cenoura ralada. E vou jogar a metade de um pimentão cortado. Se vocês gostarem de pimentão, vocês colocam, pessoal. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto, eu coloco. Ó. E vou mexer e deixar dar uma refogadinha. Olha que bonito, pessoal. E o cheirinho. Hum! Agora, eu vou colocar um pouquinho de açafrão. A quantidade aí é a gosto, tá, pessoal? Coloquei açafrão. Vou colocar um pouquinho de peipeiro baiano. Um pouquinho de pimenta calabresa. E vou temperar com sal da Himalaia. Aí a quantidade, vocês veem também, pessoal. Essa aqui é uma colherzinha pequena. Olha que delícia, pessoal. Deixar dar mais uma refogadinha. Ó, pessoal. Já deu uma refogadinha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar mais ou menos 120 gramas de macarrão. Esse macarrão é daquele comprido. Só que eu cortei no meio. Olha aqui. Aí o que que vocês vão fazer? Vai colocar 250 gramas de massa de tomate. E o que é 200 ml de água. Que é até cobrir mais ou menos o macarrão aqui, pessoal. Aqui, ó. Chegou a cobrir o macarrão. Não sei se dá pra vocês verem. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou tampar e vou deixar cozinhar mais ou menos de 2 a 3 minutos e tiro. Pessoal, depois de 2 minutinhos na panela de pressão, vocês já podem tirar. Olha que beleza, pessoal. eu já vou mostrar pra vocês essa gostosura de macarrão, pessoal. Olha que gostosura. Eu já mostro pra vocês. Então, pessoal, hoje a receita foi esse. O macarrão na panela de pressão. Muito gostoso, fácil e rápido aí pra vocês fazer. Pessoal, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Ativa aí o sininho de notificação pra toda vez que a gente fizer um vídeo, você vai ser avisado aí, tá bom, pessoal? Hoje esse delicioso macarrão de panela de pressão em 2 minutos, pessoal. E fica, ó, uma delícia. E o cheirinho? Hum! Vamos experimentar, pessoal? Tá quente. Hum! Hum! Pessoal, aquele tempero baiano é muito gostoso. Ele dá um toque todo especial no macarrão. aí tem a calabresa, o pimentão. Olha! Hum! Pessoal, hum! Hum! Maravilhoso, pessoal! Muito gostoso mesmo! Vocês não podem perder esse delicioso macarrão, tá bom? Então, por hoje foi isso. O macarrão feito na panela de pressão muito rápido e gostoso. Pessoal, espero que vocês estejam gostados, que vocês curtem e compartilhem com seus amigos, tá? Beijo no coração. Obrigada por assistir e eu fui! Tchau! 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 Tchau!